Oi, eu sou o Liber Paz, eu sou autor de dois álbuns, As Coisas Que Cecília Fez e o Dias Interessantes. Eu apresento um canal no YouTube Kitnet HQ, com o meu colega Rodrigo Scama. Eu também contribuo para o site Balbúrdia, a gente faz os textos de crítica de quadrinhos e estamos aqui para participar, agora super honrados em participar do Papo Zini. Primeira pergunta, um quadrinho para rir. Vou falar, agora vou falar o meu que me fez chorar de rir. Hulk e Coisa, do Jim Starlin e do... Ben Wrightson. Então, Hulk e Coisa, do Ben Wrightson e do Jim Starlin, foi uma gráfica nova que saiu aqui no começo dos anos 90 e que sério, cara, eu me lembro que eu estava lendo aquilo no ônibus, assim, sentadinho e eu passei mal, assim, porque eu tentava não rir, né, porque as pessoas vão olhar em volta, vão estranhar, assim, mas sério, o cara, é uma das melhores piadas que eu já vi, assim, aqueles de bem incrível. Então, próxima pergunta, um quadrinho para chorar. O quadrinho que me fez chorar vai soar muito estranho para vocês, mas foi o E3 do Grant Morrison e do Frank Whiteley. Eram 3 horas da manhã, eu estava bêbado, fragilizado e daí eu peguei para ler e no final, quando eu tenho aquele mendigo cachorrinho e gatinho que sobreviveram, assim, e tal, e o cara tira o dinheiro, estou dando spoiler já, tira o dinheiro para dar para ele comprar a ração e tal, cara, aquilo me tocou de um jeito, daí eu chorava sozinho na madrugada, assim, ah, meu Deus, pobre dos cachorrinhos e gatinhos. Esse foi o incrível, né, o E3, o E3, o quadrinho que me fez chorar. Se tu pudesse escolher só um quadrinho nacional, qual seria? A Caixa de Areia de Lourenço Mutarelli. Cara, eu acho que foi lançado em 2006 e foi o último trabalho que eu me lembro, assim, o Mutarelli depois falou que ia largar dos quadrinhos, né, e foi um trabalho que eu acho muito incrível porque ele tem o lance da biografia, da autobiografia, só que ao mesmo tempo tem o lance da ficção que ele abraça também, são duas tramas paralelas que correm, ele coloca muitas questões que aparecem em outras obras dele, da questão da representação, da fronteira entre a realidade e a ficção. Eu acho simplesmente brilhante, assim, é sempre o quadrinho que me vem na cabeça, assim, eu acho que, pô, é espetacular, assim. Um quadrinho que todo mundo gosta, menos você. Talvez eu seja apedrejado por isso, mas veja, eu reconheço que é brilhante, eu reconheço que é um marco, eu reconheço que é incrível, tudo que falam de bom dele é verdade e mais um pouco, mas eu não consigo engolir Jimmy Corrigan. E eu tô tentando, faz alguns anos, eu já tentei três vezes ler aquela coisa, eu chego no meio e justamente a parte que talvez seja o que o pessoal curta mais, que é o lance depressivo do cara, é o que mais me dói, assim. E, tipo, eu começo a ler aquilo, começo a passar mal, eu não sei. Se é pra passar mal, acho que eu prefiro, sei lá, ler Ghost World, assim. Mas o Jimmy Corrigan, ele me, 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 não me desce. Um quadrinho pra quem não lê quadrinhos. Eu sugiro, eu li recentemente Uma Irmã, do Bachem Vives, não sei a pronúncia, mas, porra, cara, eu achei aquilo espetacular, eu acho que mesmo as pessoas, assim, que não estão... Porque ele é um quadrinho que é normal, assim, ele tem uma narrativa naturalista, ele não tem reviravoltas, ele não tem inserções do tempo, então, tipo, o que você tá vendo é o que você tá vendo, não tem, é... E o modo como ele constrói a relação ali entre os dois protagonistas, que eu não vou entregar, cara, é fantástico, e as coisas que ele coloca, assim, você começa a olhar, assim, incomoda por um lado e, ao mesmo tempo, é lindo por outro. Então, eu acho brilhante. Se fosse indicar pra alguém que nunca leu quadrinhos, o Uma Irmã, do Bachem Vives, eu acho que ia ser uma boa, um bom começo. Um quadrinho que mudou sua vida? Acho que o quadrinho que mais pegou pra mim, na minha vida, foi o Sandman. Eu tinha, o quê, uns 15 anos, quando eu descobri o Sandman, 16, assim, era piazão. Sou de Curitiba, piá, garoto, né? E, pô, eu me lembro que eu li, assim, o Neil Gaiman, e, pô, eu tava acostumado com aquelas histórias de super-herói e tal. E tem todo o lance do misticismo, que os caras falam, da parte mística, os gnomos, do Ender, o Caralha 4. Só que o mais bacana é, pra mim, é o jeito... Pô, foi a primeira vez que eu vi uma transexual representada numa história em quadrinho, que é a Wanda, num jogo de você. E ele fez de um jeito tão terno, cara. Fez um... A narrativa do Gaiman, eu me lembro que me impressionava pela naturalidade, o jeito como ele colocava pessoas, elas pareciam muito vivas. Mais do que a magia e o Ocus Pocus lá, e os deuses e tal, era justamente esse texto, e ele fala muito sobre relacionamentos, ele tem um texto muito poético, assim, ao meu ver. Ele toca muitas questões, assim, de dor, de separação, de desencontros, de inveja, de ciúmes, de relações familiares. Então, pra mim, naquela época, ter contato com o Neil Gaiman foi muito foda, assim. E eu faço quadrinhos também, eu não acho que eu me... Como é que eu vou dizer? Eu acho que eu devo muito pro Gaiman na maneira como eu penso os personagens, de pensar dentro do cotidiano, de pensar dentro da... Essa coisa da construção das contradições e sentimentos que existem, assim, dos desencontros. Então, eu acho que se tem um quadrinho que me pegou, definitivamente foi o Sermon, assim, foi o marco. É antes e depois. Um quadrinista, homem ou mulher, que você considera o grande? De cabeça, assim, no impulso, o primeiro cara que me veio na cabeça é o David Mazzucchelli. Eu acho que o que ele fez em Astéreos Polip é incrível, é muito foda, e o que ele fez antes não é pouca coisa. Ele fazia aquele... o Demolidor, a parceria dele com o Frank Miller, ele tá ali dentro da indústria. Mas, pós isso, eu acho, porra... O Demolidor dele é incrível, o Batman, ano 1 dele com o Miller é incrível, as histórias que ele fez pela Blanket são incríveis. A adaptação dele, do Cidade de Vida com o Paul Walser, cara, alguém precisa republicar isso urgentemente. Que, cara, acho que é um dos melhores quadrinhos que eu já li. Então, tipo, eu acho que um cara que pensa o quadrinho, elabora ele, faz uma amarração muito foda, assim, cara. David Mazzucchelli, certeza, assim, my man. Então, agora pra encerrar, uma indicação de quadrinho livre. Qualquer coisa que tu queira indicar. Cara, eu vou falar de um quadrinho que me veio na cabeça agora, a gente tava conversando aqui no FIC, né? Estamos no FIC, né? E um quadrinho muito bacana é o... Gnutt, do Paulo Crumbin, que eu acho que é um quadrinho que não foi feito... Oi, Feli, tudo bem? O Gnutt, do Paulo Crumbin, é um quadrinho que não foi falado o suficiente dele, eu acho. Eu acho que é um quadrinho injustiçado. Eu acho que o Crumbin, ele fez um projeto plástico, gráfico, de design, narrativa, do cacete ali, cara. Ele foi além do... É muito foda e eu acho que a gente não fala tanto quanto deveria desse projeto. Cara, assim, ele fez três volumes, é uma história sem palavras, é um universo que não... É só dele, ele resolveu graficamente, né? É... Tipo, eu não tenho um paralelo pra descrever aquilo. E eu acho que é um quadrinho que eu recomendo, que eu acho que precisa ser lembrado sempre, assim, que, pô, é foda, cara. Gnutt, do Paulo Crumbin, entra em contato com ele, porque ele fez produção independente e... Vale muito a pena descobrir, cara. E é um quadrinho que você revisita, ele impressiona, cara. É foda. É... Se você quer acompanhar o meu trabalho, eu tenho no Balbúrdia, né? É... Balbúrdia.net, né? Eu trabalho com a Maria Clara, o Lielson Zeni, o Paulo Cecconi, mais uma galera, assim, que escreve sobre quadrinhos, ali a nossa proposta é pensar quadrinhos, é, tipo, fazer uma crítica, é escrever, assim, que a gente... É... Como a gente vê a linguagem, né? Então, o lance do Balbúrdia é bem esse pensamento, é menos acompanhamento jornalístico e mais umas trocas de ideias mesmo. A troca de ideia, eu acho que é uma boa expressão pro Balbúrdia. E eu tenho um canal com o meu parceiro, o Rodrigo Escama, que é o Kitnet HQ, que é o Faça Você Mesmo, o punk dos quadrinhos, assim. A gente não edita, a gente não tem vinheta, a gente vai falando, a gente não tem roteiro, então a gente lê o quadrinho, chega e fala o que achou e... Cara, os melhores são os que a gente discorda, são muito divertidos. Que é muito bacana. E se você quiser também, tem o www.liberland.blogspot.com.br que tem lá uma sessão de quadrinhos que estão disponíveis, as histórias em quadrinhos que eu já fiz, assim. Então você pode ir lá também dar uma olhada e ver os meus quadrinhos lá. Beleza? Muito obrigado!